O maior evento de cooperativismo de crédito da América Latina, o Concred, realizado pela Confebras, está na sua 13ª edição. E essa edição será 100% digital. O evento contará com a participação de palestrantes renomados nacionais e internacionais, bem como cooperativas de todo o mundo. E uma das grandes novidades para este ano é a Feira Virtual de Negócios Cooperativistas. Vejam na reportagem. A Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, a Confebras, realiza entre 18 a 20 de agosto a 13ª edição do Concred, o maior congresso de cooperativismo de crédito da América Latina. Conteúdo, transformação, inovação e tecnologia. Palavras que estão presentes cada dia mais em nosso cotidiano, sobretudo nos últimos 18 meses. A metamorfose do ser humano, ela foi acelerada, ela foi impulsionada. Com isso, estamos mais tecnológicos, estamos mais digitais, mas nunca, nunca menos humanos. Tudo se adaptou, tudo se acelerou, tudo se adequou, inclusive o Concred, mas sua essência, ela permanece inalterada. Trazendo um novo, a reinvenção, as formas inovadoras do aprendizado. Fortalecendo assim as bases para o futuro do cooperativismo financeiro. Aprimore seus sentidos, amplie seu mindset, modifique seu ângulo de visão. É hora de aguçar um instinto cooperativo e superar suas expectativas. O evento irá contar com a participação de renomados palestrantes com temas que envolvem o cooperativismo de crédito e as pessoas. Nós temos um encontro no 13º com o crédito digital. Vai ser um bate-papo sobre a calma no caos, como que a gente pode fazer para manter a nossa inteligência emocional, a nossa tranquilidade, mesmo nesses tempos tão desafiadores, tão complexos que a gente está vivendo. Eu vou falar sobre um dia em 2037, as tendências futuras e o quanto tudo isso já começa a ganhar força e ter ilhas de futuro no presente, ou seja, o futuro sendo agora. Participe, garanta seu ingresso no 13º com o crédito. Será realizado de 18 a 20 de agosto. Conto com a participação de todos vocês. Um forte abraço e até lá. Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição e viver essa experiência inovadora. É só acessar o site confebrasdigital.coop.br E aí